Libra, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal ou coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, Libra. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, nunca força nada aí na sua energia. Leituras particulares e mapa numerológico comigo. Meu site e meu contato, eles sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Convido você também, Libra, a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot, Caminhos da Consciência, e a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo aqui abaixo o nosso e-book de banhos energéticos. Vamos lá. Vou abrir a sua leitura, Libra, com o Tarot de Oxo, tá? Libra, por favor, espiritualidade da luz. O que Libra precisa saber ouvir aqui nesse momento? Libra, Libra, um Cavaleiro de Espadas, a energia de vocês, né? Um 4 de Copas. E a Carta da Coragem, que é a Carta da Justiça. Aqui a gente tem uma mensagem, Libra, bem inicial pra você. Até porque antes de começar a tirar as cartas aqui, eu já senti, tá alguma energia aqui querendo comunicar alguma coisa. E eu tô vendo uma coisa aqui na sua leitura que é assim. Eu vejo você fazendo um movimento aqui na sua vida para sair ou de alguma espécie de monotonia ou para, de alguma forma, cessar alguma espécie de conflito interno, tá? Então, por exemplo assim, Leonardo, nos últimos tempos, né, eu tenho tido bastante tempo ou de alguma forma que eu estou fazendo bastante coisa na minha vida, mas eu não estou, por exemplo, me auto-satisfazendo, nem de busca dos meus sonhos, metas, objetivos, saindo, viajando, tendo aí momentos de lazer, aproveitando a minha própria vida. E isso está me gerando, ó, a luta com voltando-se para dentro aqui, Cavaleiro de Espadas com 4 de Copas. Isso está me gerando alguma espécie de conflito. Então, vejo aqui, Libra, você fazendo um movimento para sair desses conflitos internos aí. Ou conflitos externos também, mas para a maioria de vocês aqui, pode me falar de conflitos internos, tá? Que você tem em relação a isso. Para quê, ó? Aqui a própria energia de vocês também, né, a Carta da Justiça, para que você possa ter uma vida mais equilibrada, né? Aqui é aquela coisa, Libra, é a responsabilidade, mas é o lazer, né? É a família, mas é também a questão individual sua. É o trabalho, mas é a viagem, é o passeio, é aquele momento aí de solitude, aquele momento onde você precisa se auto-satisfazer de alguma forma, né? Tanto aqui no sentido espiritual, quanto no sentido também humano. Porque aqui me fala muito da questão mental e emocional sua. Então, pode ser que você estava vindo, né, de um momento aqui mais abalado emocionalmente falando ou espiritualmente falando. Mas você está percebendo, Libra, que esse caminho do meio é muito importante para você. E esse caminho do meio, ele vai trazer o quê? O lado aonde é o espiritual e o material. Onde você tende a se auto-satisfazer dentro desses dois caminhos aí também. Então, aqui eu vejo você já mudando comportamentos, procurando outras formas aí na sua vida para que você possa cessar um conflito interno. E eu vejo que você consegue, né? E pelo que eu posso perceber aqui também com a Carta da Justiça, é como se a espiritualidade, ela falasse para você, olha, é isso mesmo. Vai lá que você está no caminho certo. Do jeito que a sua vida está aí, não dá para poder ficar, não. Porque uma hora ou outra você vai desanimar. E aqui, Libra, existiu o quê? A possibilidade de você querer abandonar as coisas. Coisas aí que, inclusive... Diz que a minha bateria está acabando. Coisas aqui, Libra, que, inclusive, não é para você abandonar. Não era para você abandonar. Então, eles estão falando o quê? Casse, encontre. E eu vejo que você vai encontrar esse caminho do meio aí. Para você continuar fazendo o seu trabalho, sua missão de vida. Mas continuar também saindo, se divertindo, aproveitando aqui esse lado humano das coisas. Procurando ajuda, se for o caso aqui, para você cessar esse conflito interno também. Aqui pode até falar de um pouco de ansiedade, né? O que mais aqui, por favor? Espiritualidade para Libra. O Criador, que é um rei de paus. E o Cinco de Copas. É interessante, Libra, porque aqui para alguns de vocês eu vejo até uma questão voltada aí para o lado da sexualidade, tá? Isso não é para todo mundo, mas aqui para alguns de vocês pode ser que a questão sexual, né? Na sua vida, ela estava com alguma espécie de trava, com alguma espécie de bloqueio. Ou você aqui com dificuldade de se entregar, né? Para aí sua parceira ou sua parceira. Ou não sei, né? Para alguém que de fato você queria se entregar também, mas estava tendo essa dificuldade aí. Por quê? Porque aqui você estava sobre alguma pressão psicológica ou emocional. E aqui eu não vejo Libra, aqui é necessariamente de alguém, tá? É como se fosse de você mesmo aqui. Só que pelo que eu estou percebendo também, você encontrou, ou você vai encontrar esse caminho do meio aí. E isso equilibrará, né? A sua energia também sexual. E energia sexual não é somente para a prática em si, né? Para a criatividade, é para que você possa também viver uma vida um pouco mais plena. Para que você possa despertar aí determinados dons e talentos que você tem. Que só vai vir através, por exemplo, da Kundalini. Que é uma energia também voltada para o lado da sexualidade, tá? Então se você estava passando por isso, é até interessante você pesquisar, né? Como é que o espiritual tem a ver com essa energia aqui na sua vida, ok? Olha só, e o 5 de copas aqui, Libra, ele mostra de fato esse peso emocional para alguns de vocês. Então você está se livrando dessa energia aqui. Veja a leitura aí de Ares, tá? Que é o seu posto complementar. Porque lá também veio alguma dessas energias que estão aqui. E eu estou vendo que a leitura pode ser parecida. Inclusive isso aconteceu muito essa semana. Então é uma semana que você pode ver a sua lua, o seu ascendente, né? O seu posto complementar também. Porque as leituras, elas estão o quê? Conectadas aí, ok? Mais uma aqui para Libra, por favor, para a gente ver com o outro tarot. Olha aí, momento a momento, né? Que é o 2 de ouros aqui no tarot de hoje. Então aqui, Libra, é você vivendo um dia de cada vez. Mas você fazendo o quê? Podendo dar aqui o seu melhor. Então assim, se eu estava trabalhando demais, eu vou diminuir aqui essa questão. Ou se eu estava trabalhando e depois não estava tendo mais ânimo para poder fazer outra coisa, para poder sair e ter um lazer ali. Aqui é o quê? Voltando com esse ânimo e sabendo que esse é um dia de cada vez. Hoje eu posso estar assim, amanhã eu vou estar diferente. Então você está acessando conflitos aqui internos também. E aqui existe, Libra, uma ansiedade, né? É você meio que calando uma ansiedade. Não calando no sentido de não procurar ajuda. Porque eu estou vendo aqui uma coisa que ela é momentânea. Então pode ser algo que vem, algo que volta. Mas é uma ansiedade em relação ao viver a própria vida, né? É uma coisa que é até meio que individual, particular sua. Que talvez eu não vou saber colocar aqui através de palavras. Porque está me vindo o sentimento, mas não me vem a palavra para poder definir esse sentimento que eu estou tendo aqui na sua leitura. Mas você que está aí, você vai saber. Você vai entender do que eu estou falando aqui. É uma luta interna, né? Que eles estão dizendo. Libra, por favor, espiritualidade. O que é aqui o cavaleiro de espadas? Libra está indo em busca de quê? Olha só, Libra. Cavaleiro de espadas, novamente. Então aqui é uma confirmação. Você está aí fazendo de tudo, ou fará de tudo pelos próximos dias para que você possa mudar aí esse aspecto da sua vida que você não está mais gostando. Que você não está mais aí se sentindo bem em relação a isso. Seja o que for de tudo que a gente já falou até aqui. Então significa que está vindo o quê? Um ímpeto, uma energia, uma força. Sabendo que você tem capacidade de mudar algo aí na sua vida. E você indo com tudo para cima disso. Porque o cavaleiro mais rápido do tarot é o de espadas. A temperança. Pode ser, Libra, que alguns aqui de vocês estavam vivendo aí uma vida meio morna, né? Uma coisa meio morna, assim. Vai, não vai. Parece que todo dia está sendo a mesma coisa. Todo dia o mesmo trabalho. A mesma vida. De casa para o trabalho, trabalho para casa. Aqui é você o quê? Mudando o seu caminho. Mudando a sua trajetória. Mas, novamente, Libra, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte. Não é você que é abandonando algo, tá? Porque até pode estar vendo ou vai a venda pelos próximos dias aqui. Quatro semanas me mostra na sua leitura uma vontade de querer deixar algo porque você está achando que esse é o problema. Na verdade, aqui não. Na verdade, é o ressignificar dessa questão. Então, assim, o trabalho está me demandando demais. Vou sair do trabalho que vai se resolver. Não vai. Porque aí você vai entrar o quê? No quarto de copas. Você vai ver que sem o trabalho, as coisas, às vezes, elas estão piores ainda. E não é que você está num trabalho tóxico, né? Estou falando num trabalho que ele é bom, etc. Mas ele demanda muito de você. Ou você trabalha para você mesmo. E aí você está vendo que, assim, talvez seja melhor deixar tudo isso e seguir outro caminho. Você está vendo que não. Na verdade, é que é uma conciliação, tá? É uma conciliação. Então, para você que talvez achava que mesmo uma situação saudável, que poderia estar demandando um pouco de você, você deixar isso, é o que é resolver. Eles estão dizendo que não. Aqui é uma moderação. Então, você pode diminuir a frequência, a forma que você faz, mudar o jeito que você está atuando nessa área aí da sua vida. Aqui trabalho é um exemplo que eu dei. Mas aqui pode ser o seu dia a dia, o seu relacionamento. O que é que pode estar demandando de você demais aí? Ah, ele dança com uma pessoa? Então, talvez você diminuir a frequência que você vê essa pessoa. Que você faz aí algo para essa pessoa. Temperança é a diminuição para que você possa também ter tempo aqui para você. Olha lá. Quatro de pausa. Aqui, para alguns de vocês, me fala de uma estrutura, né? É como se você estivesse dentro de algum lugar e esse lugar demanda muito de você. Ou essa pessoa, porque pode falar também até de um casamento, de um namoro, né? De um crush aí que você tem. A pessoa quer estar com você 24 horas. Ela quer que as coisas sejam do jeito que ela quer. E aí você tem outras coisas, né? Para poder fazer. Olha os gatos confirmando aí, ó. Olha aí. Olha aí. Cinco de copas que já está aqui, né? No tarô de oxo para você. Então, aqui, Libra, significa uma coisa que é assim. Não é a finalização de algo que vai resolver o seu problema, tá? É a ressignificação, a moderação, a diminuição. O olhar diferente sobre essa questão. Então, aqui não é você sair ou terminar alguma coisa, né? E, novamente, eu vou dizer o que eu já disse. Porque eles estão pedindo aqui. Pode ter alguém confundindo a questão toda. Ah, eu estou num relacionamento que a pessoa está me batendo dia e noite. É para mim ficar aí, Leonardo, e diminuir a frequência de ver essa pessoa, porque ela vai parar de me bater? Não, é sobre isso aqui, tá? A gente está falando de coisas saudáveis, porque o quarto de pausa é algo muito bom. Então, aquela empresa que eu gosto, eu gosto lá dos funcionários. Mas, assim, é todo dia, hora extra. Eu estou demais ali, muito trabalho está caindo sobre mim. Então, eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação. Eu vou ter que moderar aqui as coisas, colocar um freio. E, pelo que eu estou vendo aqui, Libra, é como se, sim, você tivesse essa oportunidade, essa capacidade aí. Então, aqui, o chefe vai e pergunta para você. Libra, está conseguindo aí fazer as coisas, etc? Está demais para você? Você está dando conta? Aqui é você, realmente, botar aí a boca no trombone e falar. Olha, não, está demais. Está caindo aqui trabalho sobre mim. Não vai dar mais para eu fazer hora extra todo dia. Não vejo aqui você perdendo nada. Realmente, uma questão de justiça, né? De lealdade aí, as coisas, elas se apaziguando para você. Por que, Libra? Por que aqui nada vai dar errado? Porque você estará agindo de acordo também com o que é bom para você, né? Então, a espiritualidade, ela sabe também que você está seguindo a orientação, que você está seguindo aqui aquilo que tem a ver com a sua verdade, né? Vamos dizer assim, a sua própria verdade. O que mais, por favor? Libra. Ó, quatro de espadas. Libra, aqui, às vezes, tudo o que a gente precisa é de um descanso, tá? Me veio muito essa frase aqui para você agora. E é mais ou menos o seu caso. Então, se você está aí na batalha, na luta, no dia a dia, naquela coisa, assim, que já está demais, né? Não está nem por aqui, já está por aqui. O que eles estão falando? O que você precisa aqui é de um tempo para você. Às vezes, se afastar de tudo e de todos, ir lá para aquela pousada lá na floresta, né? Tirar um tempo para você na sua própria casa. Um dia, uma noite, uma semana, um mês, seja o que for, tá? Mas aqui eu acho que você precisa o quê? De uma recuperação. Porque não é sobre desistir. Não é sobre abrir mão de alguma coisa. É sobre moderar algo que está demais na sua vida. Porque o cavaleiro de espada é intensidade pura. Intensidade pura. E aí, na sua mentalidade, você pode achar que assim, deixar tudo isso aí é o melhor para mim. Porque vai resolver isso tudo de uma vez. E não vai. Porque você sabe o que vai aparecer aqui? A ansiedade da próxima coisa que está por vir. Então, ouça esse conselho que eles estão dizendo. E tire um tempo para você que você vai perceber como as coisas, elas podem aí melhorar. Ó, quatro de ouros, né? Eu tenho dinheiro, tenho a matéria, etc. e tal, mas está demais para mim. Dez de ouros. E o carro. Aqui vem questões para você, Libra. Familiares de trabalho. Aqui me fala também de muita responsabilidade, né? Com animal de estimação, casa, família, conta para pagar. Isso, aquilo, é o outro, é você. Sendo que o quê, ó? Tem movimentos aqui para você poder fazer o carro na sua leitura. Tem até aqui algum libriano que pode estar adiando alguma viagem ou tem, né, uma vontade de fazer uma viagem específica e eles estão falando, olha, tente, né, organizar um tempo aí para que você possa fazer essa viagem, esse movimento também. Ou seja ali na cidade vizinha, seja naquela cafeteria, naquela padaria, né, né, naquela nova loja que você quer aí conhecer. Pode ser que você tenha aí, Libra, bastante segura de fogo no seu mapa, tá? Porque pelo que eu estou vendo aqui, a movimentação para você, ela é bem importante e ela tem a ver com o que a gente falou aqui, né, sobre essa paixão pela própria vida. Sobre movimentar aqui, principalmente, o seu chakra sacral, né, que é o chakra base aí. Aquele que vai trazer o aterramento, realmente estou vivendo a minha vida, estou fazendo o melhor que eu posso fazer aqui. A torre. O que é essa torre aqui? Valete de copas. E um seis de ouros. Tem um convite aqui, Libra, que você vai receber. Esse convite, ele pode ter a ver com alguma espécie de viagem, sim, saída, pode ser um convite afetivo, amoroso, ou na base aí de uma amizade. E isso, né, traz para você o que? A quebra de uma estrutura, no sentido de tudo que a gente já falou. Não é que você saindo de algum lugar, mas a torre é assim. É uma pessoa, né, que ela pode trazer para você, ó, valete de copas com a torre, ela te traz uma percepção diferenciada. Então, por exemplo, passei um final de semana com aquele amigo, com aquela amiga, passei um final de semana com aquela pessoa que eu queria sair com ela na vida afetiva, né, fiz aí o que eu tinha que fazer, e quando eu volto para a minha rotina, para o meu dia a dia, o que eu vejo que eu quero mais daquilo? Então, aqui é uma desconstrução de que, assim, eu tenho que aguentar a barra pesada. Eu tenho que aguentar essa luta aqui diária, né? Não, eu posso aguentar, mas eu vou ressignificar ela para que ela se torne algo mais leve para mim. E aqui, pelo que eu estou vendo, você pode ter essa percepção através de alguém. Seis de ouros aqui. Inclusive, essa pessoa que você entra em contato com ela, pode ser de câncer, peixes ou escorpião, touro, virgem ou capricórnio, mas muito forte aqui, escorpião, tá? Ela pode viver esse tipo de vida, uma vida mais equilibrada, uma pessoa que sai muito, viaja muito, passeia muito, tem ali o dinheiro na conta, sim. E parece que esse dinheiro dessa pessoa, ele até rende, né? Devido a ela estar vivendo coisas que a alma dela veio para poder viver. E aí você vai perceber e falar, realmente eu posso também viver isso. Não viver a vida de uma outra pessoa, mas viver a minha vida de uma maneira mais leve, mais equilibrada, tá? Aqui o conselho, o Libra, é o que? Aceite esse convite, tá? Aceite esse convite aqui que você vai receber. Nem que seja para ir ali na praça do seu bairro. Fá. Que ela pode tomar conversa, um diálogo com alguém e essa pessoa vai trazer para você essa visão. Vamos ver para você, Libra, um conselho final. Seja destemido e mantenha-se firme. Olha só, sonhe e viagem. É a energia do tambor aqui para você. Então, o conselho, Libra, é o que? Desfrute mais da sua vida. Arque com as suas responsabilidades, com as suas coisas, sim, mas procure formas de desfrutar mais aqui da sua vida para que essa jornada, esse fardo aí das responsabilidades que a gente tem, ele não se torne tão pesado o quanto ele pode estar sendo aqui para você. Aqui são válvulas de escape, não no sentido negativo, de compensação. Ah, estou triste, vou comer lá um bolo que seria para 100 pessoas sozinho. Não. Aqui é você realmente podendo fazer uma atividade física, uma viagem, uma azesta, com pessoas que você gosta. Aqui é uma vida mais equilibrada para que você possa continuar aí a sua jornada de vida. Certo? Então é isso, Libra, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. E aí E aí E aí Obrigado.